Oi pessoal, hoje dia 7 de agosto 2021, 20 horas e 12 minutos mais uma vez aqui eu mostrando mais uma obra da Atenasol bordado, tá aí ó, o gatinho que eu falei pra vocês que tá sendo feito, né? Então tá aí a fase já de acabamento, né? Desse gatinho aí ó, feito com barbante número 6 Tá aí pessoal, tá lá, vamos olhar ali ó, e aqui né, a arte em primeiro lugar, faz um pouquinho, faz dois pontos aí só pra dar uma apresentação aqui do canal sobre a arte e o talento de tênas abordadas. Então aí está pessoal, pra vocês, né? Essa cor aqui é rosa? Rosa pink. É rosa pink, pessoal, ontem eu não consegui falar a cor, né? Mas é rosa pink, aqui não parece vendo na câmera, mas é cor rosa pink, tá aí. Mais um vídeozinho pro canal, uma boa noite a todos e um ótimo sábado. Tchau. Tchau.